Música Senhoras e senhores, muito bom dia. Para começar bem o nosso dia, temos a honra de convidar nosso querido irmão Arnaldo Oliveira Júnior para conduzir uma prece de abertura e a formação dos campos de proteção do evento. A seguir, nosso irmão Arnaldo abrirá a programação de hoje com a primeira palestra do dia, intitulada Apometria e a Terra Regenerada, Educação do Espírito, Medicina da Alma, Ciência e Espiritualidade. O senhor Arnaldo é engenheiro de computação, empresário, professor de MBA e espírita, residente em Detroit, nos Estados Unidos da América. Possui atuação diversificada em engenharia de manufatura, desenvolvimento de produtos e estratégia de negócios. É fundador e presidente do grupo de estudos apométricos Luz da Manhã, o GEALME, casa que promove a divulgação desse conhecimento e proporciona atendimento público gratuito. Criou métodos de trabalho apométricos, respeitando a universalidade de cultos e obtendo ótimos resultados. Com a palavra, o senhor Arnaldo Oliveira Júnior. Bom dia, meus queridos e amados irmãos. É com muita satisfação que eu faço presença aqui, representando toda a Luz da Manhã. E nós vamos iniciar o nosso dia com uma prece. Então, eu vou pedir para vocês, nesse instante, se acomodar na cadeira, bem gostoso. Aos irmãos que estão nos assistindo também, ao vivo, é online, ao via vídeo. Fechando os nossos olhos, inspirando calma e tranquilamente. Vamos sentindo toda a ambiência que foi preparada para esse evento. Inspirando e inspirando, acalmando os nossos corações e serenando as nossas mentes. Nós vamos sentindo a presença do nosso anjo da guarda, o nosso mentor individual. Inspirando e expirando. Vamos agora nos imaginando. Inspirando e, na verdade, estamos em desdobramento, na dimensão astral. Todos nós juntos, de mãos dadas. Vamos formando um grande círculo de amor. Incendido essa energia, fluindo pelos nossos corações. Unindo o nosso amor. A todos os encarnados e desencarnados. E, elevando o nosso pensamento, nós vamos chegando a outras pairagens. Nos sentindo confortáveis, confiantes. E o nosso pensamento vai se elevando. Vamos nos conectando com todas as casas do mundo astral que suportam o nosso evento. E, junto com esses irmãos, nesse círculo de amor, nós vamos imaginando as nossas mãos ao alto. Aglutinando a energia cósmica universal, a matéria-prima da vida. E vamos construindo ou reconstruindo os nossos campos de força. Aglutinando essa matéria. Potencializando em 10.024, 10K. Nós vamos agora reconstituindo a esfera dourada. Vamos nos colocando dentro dessa esfera. Isso. Colocando os filtros. Essa esfera de proteção coletiva. E vamos expandindo essa esfera até os limites necessários para a atividade de hoje. Isso. Vamos pulsando em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Muito bem. Dentro dessa esfera agora, nós vamos aglutinando um pouquinho mais a energia cósmica universal. Ainda 10.024. E vamos projetando uma pirâmide de base quadrangular dentro dessa esfera. E vamos nos colocando dentro dessa pirâmide. Ligando os vértices em alfa, beta, gama, delta e epsilon. Deixando todo o nosso ambiente de trabalho limpo e preparado. Vamos projetando uma luz verde e efervescente. E drenando todos os resíduos para o centro da terra. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos continuando a elevação do nosso pensamento. E vamos imaginando no centro dessa sala a figura do Mestre amado Jesus. Pois aqui, Mestre, temos a certeza da tua presença. Estamos reunidos em teu nome. Fazendo a deoplastia do Mestre Jesus, junto dele, ao seu lado, nós vemos a mãezinha querida, Maria de Nazaré. Que nos cobre com o seu manto azul sagrado. E junto com esses seres de Skol, nós vamos até o nosso Pai Maior. Diante do nosso Pai, nós vamos agradecendo, louvando e pedindo. Nós vamos agradecendo pela nossa vida. agradecendo por esse evento, louvando toda a criação divina e pedindo humildemente a autorização para iniciarmos o trabalho do dia com a oração que o Mestre fez questão de nos ensinar. Vamos pensando em cada frase dessa oração que traz toda a lei e todos os profetas. e essa oração diz assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém graças a Deus voltando, abrindo os olhos sejam todos bem-vindos agradeço a oportunidade muito bem todos passando bem? todo mundo tranquilo? eu achei que era efeito especial, hein? efeitos especiais para a palestra falar de terra regenerada tem que falar com efeitos especiais, né? então tá bom então vamos lá, vamos começar já falei bondinha para todo mundo já foi apresentado e eu queria fazer antes de tudo um agradecimento especial né? obviamente pelo público aqui presente agradecendo a presença de todos agradecendo também aos que nos estão assistindo pelo vídeo online ou depois gravado agradecendo aos palestrantes começando ontem foi excepcional tenho certeza que hoje também será muito bom vamos ver o que eu consigo fazer, né? o pessoal é de calibre e amanhã tenho certeza também que será fantástico então eu quero também fazer um agradecimento ao nosso irmão Fábio Pisa Milho ao nosso irmão Ricardo Fischer essa voz de locutor aí não tem como ganhar de você, meu querido não tem como ao nosso irmão Fabiano Piseta ao nosso irmão Mauro Trojan e ao doutor Dorival Ventura também e todos da equipe de suporte e organização do evento então eu queria pedir a todos vocês uma salva de palmas incessante para essa equipe que organizou esse evento fez com muito carinho nossa, muito obrigado e a honra de estar presente, né? muito bem e continuando os agradecimentos eu queria fazer um agradecimento especial a minha família que está aqui presente minha família que ficou lá nos Estados Unidos esposa e filhos e todos os trabalhadores do Luz da Manhã aqui presentes, obviamente e tanto no mundo físico quanto no mundo astral e também um especial abraço fraterno ao nosso instrutor doutor Lacerda que muito nos ajuda então obrigado padrinho e que ele nos inspire na manhã de hoje também muito bem nós vamos falar sobre apometria e a terra regenerada muito bem para falar da apometria e a terra regenerada e ontem nós ouvimos falar sobre crenças, etc a nossa crença é que a apometria é uma das grandes ferramentas disponíveis para a gente fazer essa transição aí o pessoal pergunta Arnaldo, mas que transição? então antes de falar da apometria para a terra regenerada nós vamos colocar um painel de fundo nós vamos falar o que é a terra regenerada como é que isso evolui como é que o nosso mundo evolui como é que nós evoluímos junto e a partir daí nós vamos colocar essa proposta tá bom? então a apresentação de hoje tem esse objetivo principal de trazer uma nova roupagem uma interpretação renovada das orientações dos grandes mestres da humanidade através da apometria entre esses mestres o maior de todos o Cristo planetário o Mestre Jesus fez questão de trazer de tempos em tempos oportunidades do entendimento das mesmas mensagens de caráter universal que são eternas essas mensagens representam a vontade do grande arquiteto do universo nosso pai criador nosso Deus, pai e mãe suprema inteligência e energia criadora de tudo e de todos através de uma linguagem simples que é a nossa proposta hoje então se eu não cumprir vocês me avisam o feedback através dessa linguagem simples representando como a jornada da vida deve ser nós vamos desfrutar de conhecimentos novos mas também novos entendimentos de conhecimentos milenares e o mais importante de tudo meus irmãos poder aplicar imediatamente no nosso caminhar na nossa evolução espiritual se assim o desejarmos independente de crença raça cor religião oposição social essas orientações são de acesso a todos pois são as próprias diretivas do evangelho de Jesus executadas por exemplo pelo mestre Ramatiz que é o grande responsável pela apometria no planeta nesse momento de transição os mundos evoluem então a apometria na nossa na nossa crença na nossa no nosso dia a dia é uma das grandes ferramentas de ajudar o autoconhecimento e proporcionar a nossa autocura e hoje nós vamos falar um pouco disso também os mundos evoluem através da orientação dos cristos planetários tudo evolui tanto os homens os espíritos como os mundos como próprio disse Jesus há muitas moradas na casa do pai o mundo primitivo é o mundo que nós iniciamos as nossas aventuranças onde se aprende os conceitos básicos de sobrevivência e grupo a violência como força bruta está presente no mundo primitivo e atua simplesmente como ferramenta de preservação da vida depois dos mundos primitivos nós começamos a frequentar o mundo de provas e expiações no qual nós estamos nesse momento a terra hoje o planeta presídio escola e hospital está dentro da característica do mundo de provas e expiações e o que é isso então o mal ainda predomina os vícios a violência e a corrupção generalizada o paradigma é o materialismo então no mundo de provas e expiações que é o atual da terra o paradigma ainda é o materialismo inserindo então a apometria como uma das poderosas ferramentas de autotransformação fazendo a ponte para o próximo estágio que é o mundo em regeneração e a gente arriscou aí colocar uma previsão uma previsão que nos próximos 30 e poucos anos a gente tenha entrado nesse momento de regeneração e quando a gente fala em mundo de regeneração a palavra da neoação é justamente isso nós vamos iniciar nesse ciclo do nosso mundo iniciar apenas então imagina que daqui a 30 anos a violência vai sumir a corrupção vai sumir nós teremos ainda a presença de todos esses distúrbios mas no próximo ciclo nós vamos iniciar uma outra característica no mundo de regeneração por exemplo o bem progride e o mal sofre forte regressão até a sua erradicação completa e a gente imagina aqui nos próximos 7 mil anos a partir dessa data então nós vamos ter tempo para fazer a nossa reforma em 7 mil anos a partir de 2056 nós vamos literalmente erradicar o mal do nosso planeta muito bem e aí se nós fizermos a outra característica importante no mundo de de regeneração a característica o paradigma é o espiritualismo então nós vamos sair do materialismo para a parte espiritual muito bem e se a gente fizer a lição direitinho nós vamos para o mundo feliz então tem muito ainda a caminhar nós só iniciamos a nossa caminhada então depois o mundo de regeneração são 7 mil anos mais ou menos a gente imagina lembrando de outras passagens nós vamos para o mundo feliz e qual é a característica do mundo feliz o mundo feliz onde o altruísmo é predominante e os segredos do universo tanto do microcosmo dentro de nós como o macrocosmo está realmente ao alcance de todos os estudantes e nós vamos estar em relação harmônica em consonância completa e total das leis cósmicas universais então nesse instante nós estaremos completamente de acordo com as leis do nosso criador e o paradigma a predominância desse mundo é o amor universal então nós vamos caminhando fazendo a nossa lição de casa e conforme nós vamos evoluindo o mundo que nós habitamos evolui conosco é a perfeição da criação e se a gente fizer a lição direito ainda tem mais aí tem mais um outro mundo que é o mundo perfeito nesse momento onde nós habitarmos o mundo perfeito nós vamos poder falar o que Jesus falou nós e o pai somos um estaremos em total consonância estaremos realmente refletindo toda a criação divina não dá nem para explicar muito o que é o mundo no mundo perfeito nós temos apenas uma ideia umas aspirações mas a gente sabe que tem um caminho seguro para chegar lá que é justamente o manual de conduta do ser humano que é o próprio evangelho do mestre então é isso então os mundos evoluem e nós vamos evoluindo com ele tudo bem até agora evoluindo o mundo vai evoluindo e a gente vai acompanhando essa evolução muito bem então os espíritos também evoluem então a gente faz uma evolução e preparamos esse mundo porque o mundo não vai se auto transformar ele vai ser transformado por nós e nós vamos fazer esse trabalho certo então o espírito evolui o espírito inicialmente foi criado a imagem e semelhança de Deus somos centelhas divinas do mundo espiritual espíritos luminosos do mundo da imagem verdadeira da verdadeira vida nós somos únicos e nosso pai nos criou simples e ignorantes para que pudéssemos então aprender os desígnios do nosso criador foi desenvolvido um sistema de aprendizado perfeito como toda obra de Deus com base na meritocracia dentro de um conjunto de leis cósmicas universais então foi criado todo um processo para que nós pudéssemos sair como centelha divina e caminhássemos e habitássemos os mundos que nós vimos agora há pouco agora para acelerar esse processo então nós fomos criados lá no mundo espiritual como centelha divina para acelerar esse processo nós fazemos uma descida à matéria então nessa descida à matéria densa nós aceleramos a nossa evolução então passando assim a encarnarmos na dimensão física iniciamos como monada fundamental com a nossa individualidade ainda latente formando grupos de átomos nossa primeira tarefa é formar grupos entender que nós não estamos sozinhos muito bem a partir daí nós vamos aprendendo e nós passamos para o reino vegetal perdão reino mineral primeiro mineral no reino mineral nós aprendemos com outros indivíduos então nós aprendemos a fazer associações então somos átomo centelha divina depois nós vamos aprender no reino mineral e a partir daí nós vamos para o reino vegetal então a gente vai evoluindo no reino vegetal a gente aprende o ciclo da vida a lei da renovação como o nascimento o crescimento a maturação e a morte aprendendo as lições do reino vegetal nós passamos a habitar o reino animal no reino animal onde nós aprendemos ainda por comportamento do instinto mas a gente já reconhece a vida e reconhece o próximo então no reino animal a importância é reconhecer o outro depois do reino animal a gente ganha um presente e esse presente chama-se livre-arbítrio então do reino animal mais o nosso livre-arbítrio nós passamos a habitar o reino ominal muito bem a partir daí então o espírito já evoluiu o suficiente para receber esse presente de todos é o livre-arbítrio obviamente depois da própria vida o segundo maior presente é o livre-arbítrio o primeiro presente é a nossa própria criação então ele passa a encarnar no reino ominal onde ele aprende a dualidade o bem e o mal as trevas e a luz errando e acertando reconhece a própria criação de Deus trabalha com vontade própria obedecendo a lei de evolução buscando incessantemente o melhor atuando como criador ainda que neófito nós estamos iniciando então do animal a grande diferença para nós os seres humanos no reino ominal é o livre-arbítrio se bem que alguns animais parecem que já estão bem próximos a isso alguns animais já sabem praticamente o que quer onde quer como o que quer e com quem quer ficar não é verdade? então é isso e depois de muitas passagens através do exercício do livre-arbítrio nós vamos adquirindo por trabalho merecidamente a conquista para esse mundo angelical então o reino angelical então a gente vai trabalhar bastante ainda no reino ominal vai aprender as leis cósmicas universais vai fazer a nossa autotransformação moral entender todos os desígnios do pai e a partir daí através do mérito importantíssimo nós vamos conseguir habitar o reino angelical e depois do reino angelical nós temos mais um ainda que é o reino crístico no reino crístico nós seremos praticamente prepostos do nosso criador e aí no reino crístico nós seremos cristos planetários cristos solares e o próprio mestre Jesus nessa última passagem acredito eu dois mil anos atrás ele praticamente disse que nós somos deuses e que faremos o que ele faz e ainda muito mais sem focar na nossa parte mas na humildade do próprio mestre dizendo eu ainda tenho para aprender e você vai fazer o mesmo que eu então é assim que acontece os mundos evoluem e nós evoluímos com ele tudo bem até agora? pessoal online tudo bem? brincadeira não dá para saber o feedback de vocês ainda mas a gente vai saber então esse pano de fundo então o mundo os reinos evoluem o espírito evolui para habitar esse mundo e o que isso tem a ver com o tema de hoje apometria terra generada imaginando que a apometria pode ajudar a transpor e impulsionar esse caminho de evolução porque a própria ferramenta da apometria além de fornecer o tratamento o atendimento etc. das energias ela também nos impele ao autoconhecimento e nós vamos falar dessas duas asas o conhecimento moral e o conhecimento cósmico universal das leis que são imutáveis tá bom? muito bem vamos ver aqui muito bem então aí eu pensando para o congresso eu falei legal então o tema é ótimo nós vamos trazer uma roupagem nova conceitos novos e também conceitos milenares com uma nova interpretação jóia e aí pensando nisso três temas apareceram um é educação eu sou apaixonado pela educação quem me conhece um pouco sabe que eu sou engenheiro mas eu na verdade eu gosto de fazer engenharia de pessoas ainda não consegui fazer comigo mesmo mas eu vou treinando comigo mas sou apaixonado pela engenharia de pessoas olhar para o ser humano e ver ele crescendo né e evoluindo o segundo tema foi a medicina falavam aqui que o engenheiro vai querer falar de medicina é melhor não abordar esse tema né nós temos irmãos médicos na plateia também assistindo online no vídeo então não toca nesse tema então eu pensei em outro tema também que a ciência e a religião falei bom legal eu como engenheiro posso falar da educação da ciência e da religião e aí comentando com os nossos mentores espirituais eles falam assim você vai falar sobre a medicina aí eu falei ok quase não tem risco né engenheiro falar de medicina então se o tema não ficar contento eu vou pedir perdão aos meus irmãos aí companheiros né os médicos que nos assistem mas eu vou falar da medicina e por que que a gente fala né tirando brincadeiras à parte a medicina do futuro começa agora o próprio doutor Lacerda trouxe essa perspectiva da medicina da alma da medicina do espírito e nós vamos ter que estudar um pouquinho hoje então eu vou fazer como se fosse uma aula né não só a exposição do tema a pedido até dos nossos alunos do Luz da Manhã vai lá professor faz como você faz na terça-feira então é mais ou menos o estilo de aula que a gente proporcionou no Luz da Manhã eu vou tentar passar aqui para vocês tá bom quem sabe incentiva né da turma estudar também ok então nós vamos falar dentro da medicina do futuro e começa agora nós vamos falar da própria medicina de hoje a sua eficácia e importância falar da medicina do físico mesmo depois nós vamos falar da divisão setenária e as dimensões de manifestação da vida eu vou gastar investir um tempo razoável nesse tema para a gente poder entender o que é que o doutor Lacerda nas suas experiências iniciais da apometria a perspectiva que ele tinha o que que ele verificou né dentro da prática do dia a dia da caridade do amor e ele como médico como é que concluiu algumas coisas que ele tinha dúvida e falou assim agora estou mais ou menos entendendo o que que eu tenho que descobrir aqui e a apometria saiu disso a nova medicina da alma junto a lei de causa e efeito ontem foi mencionada essa lei nós vamos falar um pouquinho mais também e quando fala de lei o engenheiro fica mais à vontade fala de lei de Newton falar de física quântica fica mais à vontade o pessoal olhou assustado já não brincadeira nós vamos pegar leve hoje e nós vamos falar sobre a cura de todas as doenças do corpo físico como é que o doutor Lacerda através da apometria nos proporcionou a oportunidade de entender então nós vamos definir o que é doença e depois nós vamos falar um pouco da cura dessa doença e eu tenho certeza absoluta que outros palestrantes e o doutor Dorival também vai falar disso vai falar dessa cura então nós vamos aproveitar e vou fazer só a introdução e os irmãos são especialistas vão concluir nos próximos hoje e também amanhã tá bom e também a proposta do doutor Lacerda a medicina do futuro e começa agora que começa com a nossa instrução começa com o nosso saber tudo bem? então vamos lá só me perdi nos slides aqui muito bem a medicina de hoje a sua eficácia e a sua importância meus irmãos a medicina evolui muito e sempre fez a busca da solução das doenças aliada ao descobrimento de como funciona o microcosmos dentro de nós do nosso organismo impulsionou e continuará impulsionando os trabalhos nessa área os descobrimentos na medicina podem ser vistos como uma curva logarítmica e exponencial ao mesmo tempo lá vai engenheiro falar de curvas logarítmicas exponenciais mas é fácil exponencial a nossa curva exponencial porque vemos uma aceleração então a gente percebe que a medicina acelera muito nos últimos anos temos descobertas fantásticas eu tenho acompanhado mesmo como engenheiro mas um grande entusiasta os avanços tecnológicos de curas da doença do físico e essa curva é positivamente rápida então graças a Deus a coisa acontece rápida até pelo nosso merecimento ao mesmo tempo que essa curva é exponencial ela também é uma curva logarítmica porque ela acaba atingindo um certo platô então ela vai crescendo mas ao mesmo tempo ela vai falar assim olha eu já não consigo achar todas as soluções e aí que o doutor Lacerda como médico e cientista falou olha se a solução não está no físico provavelmente ela estará em outra dimensão de manifestação da vida e nós vamos discutir um pouco sobre isso por mais que entendamos por exemplo a doença do câncer por exemplo quanto mais se aprofunda conhece os seus mecanismos de ação os esforços da medicina atual ainda não consegue nem prevenir nem curar totalmente nós vamos ter que trabalhar a definição de doença e cura para a gente expor hoje mas provavelmente a gente precisa uma revisão de como seguir acreditando nesse trabalho de pesquisas e talvez ajustar o ângulo de visão o que eu quero dizer com isso se nós pensarmos apenas na dimensão física a cura das doenças provavelmente a gente não vai conseguir a pessoa fala não mas vamos fazer o retrabalho do DNA etc mas se nós trabalharmos apenas o efeito e não trabalharmos na causa raiz essa doença vai voltar nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou é preciso ir mais longe eu penso às vezes e nada de certo deixo de pensar mergulho num grande silêncio e a verdade me é revelada o ser humano é parte de um todo chamado por nós de universo uma parte limitada no tempo e no espaço e ele o ser humano pode experienciar a si próprio seus pensamentos e sensações como coisas separadas do resto uma espécie de ilusão ótica da consciência nosso irmão Albert Einstein fazendo suas reflexões sobre o ser humano e a sua presença no universo então para seguir em frente nessa nova fase que a gente inicia no mundo de regeneração é preciso entender buscar uma visão mais abrangente do que somos como manifestamos a vida no mundo material e assim relacionar esse microcosmo dentro de nós com o macrocosmo a criação de Deus para fazer isso nós vamos falar um pouco da divisão setenária das dimensões da manifestação da vida o que é isso então atualmente a ciência materialista incluindo a medicina ocidental reconhece o homem apenas e seu aspecto físico se bem que está mudando bastante isso sem levar em conta ainda a existência dos mundos suprafísicos alguns creem que temos corpo e alma ainda os que admitem a existência do corpo alma e do espírito e alguns médicos ocidentais e a maioria dos médicos orientais tiveram essa formação oriental tem aprendido e ensinado uma constituição mais complexa do homem e espírito conhecidos comumente pela nossa divisão setenária o que é divisão setenária entender a manifestação da vida pelo menos em sete nós vamos dividir em sete ao sete é o número mágico a gente acredita que é muito mais que isso mas entender a manifestação da vida no corpo físico apenas foi limitante depois nós passamos a acreditar no espírito dividimos então em três agora nós estamos dividindo em sete na nossa experiência a dimensão de manifestação da vida é muito mais que isso apenas um efeito didático de taxonomia de classificar para a gente poder entender um pouquinho então não quer dizer que só existem sete até porque se você pegar o sete e dividir você vai achar vários setes dentro do sete muito bem a saber então nós temos o corpo material o corpo etérico o corpo astral o corpo mental inferior mental superior corpo búdico e corpo atma tudo bem falei pausado para todo mundo sintonizar aí nos corpos na dimensão sentir as dimensões muito bem como eu disse para vocês na nossa opinião e principalmente nas nossas instruções dentro da nossa casa a divisão é apenas didática a gente imagina que tem aí uma maior complexidade mas na nossa capacidade de entendimento está o suficiente tem bastante coisa para estudar é isso? então a nossa experiência dentro da apometria leva a que é muito mais e muito mais complexa e com muito mais camadas muito bem na condição do foco inteligente diretor da vida o espírito a própria criação divina encontra-se envolto por várias camadas energéticas cada uma atuando numa dimensão diferente num plano diferente vibrando na dimensão espacial que lhe é própria possui assim uma frequência específica portanto o corpo físico manifesta a vida na dimensão física o corpo astral manifesta a vida na dimensão astral e assim por diante estando os sete campos interpenetrados onde os mais diáfanos ocupam a mesma porção espacial dos mais densos perfeitamente definidos onde as propriedades e funções e manifestações são distintas então quando eu olho para alguém e falo assim tem sete corpos funcionando aquela pessoa ali encarnada vivendo tudo ao mesmo tempo com funções bem definidas nós vamos passar um pouquinho hoje mas por aí muito bem o corpo físico ele é constituído por átomos elétrons agregados de uma forma mais compacta caracterizando a camada mais densa do complexo humano então se a gente for verificar o corpo físico na figura sete ela é mais densa mas se a gente aproximar bastante mesmo usar tem espaço entre esses átomos que formam o corpo físico então tem espaço aí também esse corpo material reflete nos outros corpos que acabam interagindo simultaneamente por estarem vinculados entre si refletindo nele no corpo físico todas as energias desenvolvidas nos outros corpos então existe um interrelacionamento em todos os corpos o pessoal está fazendo assim na plateia o pessoal está concordando é bom muito bom se discordar também é bom então nós estamos aqui para discutir isso mesmo muito bem podemos concluir então que quando olhamos para uma pessoa vivendo aí no mundo físico que a gente conhece no mundo material temos pelo menos pelo menos sete corpos manifestados ali ao mesmo tempo no mesmo espaço então o nosso corpo material parece sólido porque as vibrações dos átomos preenchem esse espaço mas realmente existe um grande espaço vazio coexistindo os vários corpos não físicos que teria os seis cinco, quatro, três uns outros corpos vibrando numa frequência diferente e numa dimensão diferente e as informações que eles trazem também é diferente então todos os corpos e a manifestação da vida contribuem para o nosso agregado e que é muito importante para o nosso estudo hoje então assim como o ar que respiramos e sabemos existir porém não vemos as dimensões mais sutis de manifestação da vida ainda não podem ser vistas a olho nu através do nosso aparelho o sistema ocular os olhos e o cérebro físico os corpos transmitem e manifestam todas as sensações e acumulam as energias oriundas dos pensamentos sentimentos e emoções e tantas outras energias que são instrumentos a serviço do espírito ao pensar criamos a energia mental que por sua vez os sentimentos e as emoções e todos eles vibram em energias específicas essas energias ou a informação que ela contém são transmitidas então de volta ao espírito então você vê um fluxo de energias e pensamentos da dimensão mental por exemplo até o físico ida e volta muito bem o espírito então gera impulsos que os corpos decodificam e transformam em ondas de possibilidades as personalidades manifestadas nesses corpos captam essas ondas de possibilidades e interagem com os apelos do meio onde gravitam então começamos a entender porque que nós falamos que os espíritos evoluem e nós colocamos a evolução dos mundos então nós vamos refletir e interagir com o mundo que nós habitamos nós vamos ser co-criadores e interagir com toda a criação divina dessa interação resultam sentimentos e emoções então pensamentos sentimentos e emoções no maior ou menor grau de consciência da realidade grau de consciência da realidade só quando os conceitos dos desequilíbrios energéticos dos outros corpos foram levados em consideração é que a ciência e a medicina terá a explicação e a solução para todas as doenças do ser humano a fusão da ciência com a espiritualidade então mais cedo ou mais tarde vai ser inevitável tudo bem até agora? os meus irmãos doutores aí da terra tudo bem? tranquilo? então tá bom o pessoal tá sorrindo então tudo bem vamos manter aí legal então os corpos na verdade o homem evolui então e o evoluído homem consiste em viver e experienciar todos os níveis da criação nessa jornada de aprendizado adquirimos conhecimentos e percepções que proporcionam o desenvolvimento harmonioso do intelecto e a sensibilidade de tal maneira a tornar-nos sábios e felizes justos e perfeitos ao longo dessa jornada evolutiva então a criatura humana sofre sucessivas mortes vai perdendo esses corpos sem perder os valores inerentes a cada um deles então esses corpos que nós vimos são ferramentas nós vamos evoluindo nós vamos perdendo eles muito bem então vamos fazer uma uma mostrar e não sei se dá pra vai aparecer no vídeo isso depois acho que aparece a apresentação também mas imaginando então no reino ominal vamos colocar a nossa situação o nosso espírito cursando aí a terra atual no reino ominal nós o corpo físico nós falamos que é um corpo químico tessidual orgânico sistemático que serve como canal de energia vinda dos outros reinos as dimensões dos outros corpos que habitam a gente conhece muito bem o corpo físico então o corpo físico cresce necessita de determinados cuidados como alimentação e proteção e serve como escudo de todos os outros corpos então o corpo físico é importantíssimo o nosso templo físico as células do corpo se renovam elas nascem crescem desenvolvem-se reproduzem-se e também desencarnam em alguns casos essa ocorre o desencarno dessas células ocorre muito mais rapidamente a gente imagina que em sete anos as células se renovam mas na verdade se você pensar num corte por exemplo nosso corpo imediatamente faz a recomposição dele muito mais rápido do que sete anos então o corpo físico é importantíssimo o corpo etérico é o segundo corpo da nossa divisão setenária e a palavra etérico vem do éter segundo a base da sua composição desse éter cósmico junto com o éter físico emanado do nosso próprio planeta então esse corpo tem uma composição aí semimaterial estado intermediário entre a energia e a matéria o corpo etérico se manifesta ele habita na dimensão etérica e distribui as energias vitalizantes pelo corpo físico então o corpo etérico tem essa função importantíssima além de também fazer toda a parte autônoma do nosso corpo físico reproduz o contorno do corpo físico incluindo toda a parte anatômica e orgânica por isso que às vezes a gente vê a nomenclatura de duplo etérico então o corpo etérico tem o formato do corpo físico então o pessoal às vezes fala duplo etérico o duplo tem o sentido de primeiro formato do corpo humano e o segundo a composição etérica também mais sutil então o corpo semimaterial ele pode apresentar uma coloração azul alaranjado representando as polaridades energéticas negativas e positivas próprias das correntes de energia que nele interagem então quando ele tem essa atividade ele tem um azul um cisenta violáceo que se move ao longo das linhas de energia por todo esse corpo pode ser dissociado do físico através de passes magnéticos então do próprio livro do doutor Lacerda o espírito e matéria temos que como o nome indica esse corpo tem uma estrutura tênue de natureza eletromagnética densa mas de comprimento de onda superior à luz ultravioleta razão porque é facilmente dissociado por esta luz quando é exudado do corpo físico pode-se dizer então que trata-se de matéria quintessenciada tangenciando a imaterialidade o corpo etérico é o grande fornecedor do magnetismo de bioenergia neste corpo encontra-se codificada por exemplo informações sobre o processo de desenvolvimento do feto no útero informações estruturais sobre a evolução do organismo adulto e assim por diante quando o corpo etérico está desarmônico codificações vibratórias vão pouco a pouco baixando a sua frequência permitindo que as memórias codificadas passem de um mundo para o outro e provoquem perturbações de ordem física muito bem o ectoplasma a energia exalada do corpo etérico condensa-se rapidamente e pode proporcionar fenômenos espirituais por exemplo de materializações teletransporte de solução de objetos e outros fenômenos de magnetização a gente viu num passado não muito distante esses fenômenos através da utilização do ectoplasma no corpo etérico muito bem razões pelas quais essa energia é tão requisitada pelos espíritos desencarnados moralmente ainda inferiores que na impossibilidade de manipular a energia cósmica universal a matéria-prima da vida utilizam-se para levar a cabo as suas funestas atividades de obsessão e vingança aí eu queria chamar a atenção todos vocês que é uma é uma informação como eu tinha prometido no início da palestra é uma informação nova então através das nossas vivências da apometria dentro dos trabalhos de caridade nós descobrimos que perguntávamos por que que as entidades os nossos irmãos que ainda não decidiram trabalhar na luz faziam aprisionamentos faziam calabouços prisões né e faziam aparelhos para sugar a energia dos irmãos que ficavam ali aprisionados principalmente nas dimensões astrais e nós perguntamos para a espiritualidade por que que o repositório infinito de matéria-prima da vida que é a energia cósmica universal está em todo o universo assim como nós levantamos a mão hoje para fazer a nossa pirâmide para fazer as nossas campos de força de proteção você pode utilizar a energia cósmica universal para fazer qualquer coisa qualquer coisa menos o mal então nós descobrimos que aquele irmão que ainda quer fazer alguma coisa contrária às leis divinas que a gente define como mal como ausência do bem ausência da luz não consegue fazer não consegue se beneficiar do repositório infinito da energia cósmica universal é por isso que as regiões dos astrais negativos estão lotadas de irmãos que ainda querendo pegar essa energia não conseguem adquirir essa energia para realizar as suas funestas seus funestos propósitos então a própria criação divina colocou essa trava e não existe informações em livro nenhum se tiver algum lugar depois vocês conversam comigo nós descobrimos na prática perguntando a espiritualidade por que que tem gente aprisionada obviamente das relações carmáticas de causa e efeito mas por que sugar a energia do próximo se nós temos repositório infinito de graça e foi nos constatado isso então existe uma trava então a disputa quem consegue fazer um desdobramento e verificar por exemplo locais onde se concentram cemitérios por exemplo onde os irmãos acabam desencarnando e essa energia ainda fica presente tem uma disputa muito grande e infeliz quem consegue visualizar esse quadro realmente fica chateado pela disputa dessa energia é que não tem outra a energia cósmica universal matéria prima da vida não pode ser utilizada para fazer isso essa informação é nova então quem tiver alguma informação diferente alguma constatação por favor converse com a gente mas essa foi a nossa constatação muito bem o próximo corpo é o corpo astral muito bem o corpo astral é um invólucro espiritual que molda a estrutura do corpo físico o corpo astral é normalmente luminoso um corpo vaporoso todo espírito a possui pois é necessária para sua manifestação na dimensão astral sendo mais ou menos denso de acordo com a evolução do ser a partir deste corpo notamos um mundo de energia fluídica em movimento extremamente rápido e colorido este corpo apesar da sua baixa densidade pode ser sim fotografado possui luminosidade variável um branco argente ou azulado imaterial e de natureza magnética não se condensa nem materializa objetos mas pode ser modelado pela força mental com relativa facilidade a força mental modelando o mundo astral vamos falar bastante disso até porque a apometria trabalha muito nesses termos então não tem tamanho e peso igual para todos não corpo astral apesar de ser um corpo sutil possui uma estrutura mais ou menos densa e reflete sim o grau evolutivo do espírito destaca-se então pela anatomia do psicosoma ele tem o mesmo formato do corpo físico e tem os órgãos também semelhantes aos do corpo físico na verdade o corpo astral a gente chama o corpo físico como uma cópia pobre do corpo astral corpo astral menos densa e tem ali todos os órgãos também pelo fato de de presidir a formação do corpo físico e obviamente também além do e eu tenho falado bastante a presença de cordões fluídicos que ligam diretamente o corpo etérico ao corpo físico então nós temos aí um cordão fluídico ligando todos esses corpos tudo bem? corpo astral? muito bem obendecendo então ao pensamento a matéria astral toma isso toma forma que a essência do pensamento plasma daí ser o corpo físico a manifestação visível do corpo astral invisível sensível ao pensamento tanto no espírito errante como no ser encarnado apresenta a sua fisiologia a elasticidade o poder de radiação a tangibilidade em alguns casos especiais além de todas as sensações próprias do ser humano por isso é chamado de corpo emocional o pensamento e os sentimentos atuam intensamente na densidade e no peso do mesmo então o corpo astral em determinadas circunstâncias pode sim separar-se do corpo físico levando com ele todos os outros envoltórios e o próprio espírito normalmente isso acontece no sono no desdobramento noturno então a gente pode sair aí no desdobramento noturno saindo em corpo astral muito bem então com essa eficiência o espírito pode separar-se do físico com imposição de natureza magnética comandada por pessoas treinadas é o que a gente faz na apometria e chamamos isso então desdobramento apométrico então nós podemos desdobrar e manifestar a vida no astral de duas maneiras uma maneira do desdobramento noturno que seria o nosso sono a gente dormiu desdobrou está lá no astral e o pessoal às vezes pergunta será que eu tenho capacidade de desdobramento pergunto você consegue dormir? ah consigo então você desdobrou desdobrou e dormiu então se você consegue dormir você também consegue fazer o desdobramento ativo então não se preocupe é uma disposição orgânica nossa mediunidade também mas aí o outro tema que não é para hoje mas o desdobramento é uma disposição orgânica ok? muito bem quando desencarnados e aí por isso que eu coloquei essa faixa azul mais clarinha então nós não temos o corpo físico e o corpo etérico nós vamos manifestar a vida apenas em corpo astral então o nosso corpo físico é o nosso veículo de manifestação da vida na dimensão física então o corpo astral quando nós estamos desencarnados é o veículo de manifestação da vida na dimensão astral tudo bem? fazer relação de um para um? ótimo no século 2 filósofos da escola neoplatônica ensinavam que o espírito tem um corpo vaporoso a aura santo hilário de Poitiers por exemplo afirma que não há alguma coisa na natureza e na criação seja no céu seja entre as coisas visíveis seja as invisíveis que não seja corporal mesmo as almas seja durante a vida ou depois da morte conservam alguma coisa alguma substância corporal porque é necessário que tudo criado seja em alguma coisa então a gente já tinha essa ideia do corpo astral no livro Espírito e Matéria ainda o nosso padrinho e instrutor doutor Lacerda nos conta que esses antigos pensadores falavam desse corpo tênue ígneo a alma corpo intermediário a psique essa alma tanto comentada pelos antigos recebeu por exemplo de Kardec o nome de perispírito onde foram aqui abrangidos diversos corpos sutis até mesmo o etérico que também é o semifísico e aí o doutor Lacerda completa dizendo para nós a alma e o perispírito é que deveriam ser sinônimos pois ambas as expressões designam o conjunto de evolutórios desde o corpo astral aos mais sutis obviamente excluindo o etérico tudo indica que a alma a que se refere os antigos sábios é na verdade o corpo astral então a gente chama de espírito quando está fora do corpo quando está dentro do corpo a gente chama de alma só isso uma questão de nomenclatura assim como se perde o corpo físico etérico quando a gente morre passagem para o outro lado da vida também se perde o corpo astral nós vamos perder o corpo astral também nós vamos morrer espírito também morre como é que isso acontece então a gente perde o corpo astral com a nossa evolução então na verdade não é um morrer é uma iluminação nós vamos evoluindo e nós vamos deixando usar ferramenta que não nos serve mais conforme a gente vai evoluindo a ferramenta não há necessidade de manifestar a vida na dimensão física a gente não usa mais o corpo físico a gente vai usar apenas o corpo astral obviamente que você não tem o físico não tem o etérico os dois andam juntos estão casadinhos aí para sempre na dimensão física então nós vamos utilizar apenas o corpo astral e quando nós evoluirmos mais um pouquinho nem o corpo astral a gente não vai precisar mais lembra na criação divina a gente mostrou a centelha divina nós somos luz nós vamos habitar na dimensão do pensamento voltaremos a ser apenas luz vai demorar um pouquinho então vamos ter paciência vamos trabalhar bastante vai demorar um pouquinho eu tenho certeza que vou demorar um pouquinho a gente vai caminhando muito bem depois do corpo astral nós temos um corpo mental e é o mental nós vamos dividir em dois mental inferior e mental superior essa divisão novamente turma é só para efeito didático eu vou falar das características da dimensão mental como um todo depois a gente vai abrir um pouquinho em cada um deles lembrando da importância da gente falar sobre isso quando nós falarmos da cura da doença vai envolver indiretamente e diretamente o entendimento das manifestações da doença a doença se inicia em algum lugar que não é o físico passa por vários outros corpos e vai chegar a manifestar no físico na linha do tempo nós vamos chegar lá se der tempo vamos lá muito bem então no corpo mental é o veículo da manifestação do eu cósmico nós somos o que pensamos sendo o intelecto concreto o corpo mental inferior e o abstrato o corpo mental superior nele a vontade se transforma em ação então é importante salientar que é no corpo mental que o espírito experimenta o primeiro exercício do livre-arbítrio consignado pelas leis divinas lembra do presente que nós ganhamos primeiro ganhamos a vida depois nós ganhamos o livre-arbítrio como seres hominais é na dimensão mental que nós vamos exercitar o uso desse livre-arbítrio e aí que moram os problemas não é? nós somos pequenos ainda faz parte da própria criação ele é o idealizador e mantenedor das formas e do funcionamento dos corpos que lhes são inferiores então o corpo mental ele ajuda a modelar e formar e manter os corpos astrais nosso corpo etérico e o corpo físico estão vendo o efeito cascata? muito bem a dimensão mental onde o corpo mental se manifesta através do pensamento interage constantemente com todos os aspectos da nossa personalidade e interpretações dos códigos morais então a gente utiliza ali manifesta no corpo mental na dimensão mental o livre-arbítrio e é ali que nós vamos revisar e entender os nossos códigos morais muito bem cada experiência que nós alimentamos mesmo quando não estamos engajados ativamente nós temos aí especulações mentais intelectuais e o exercício do pensamento consciente então mesmo quando nós não estamos ativamente pensando o nosso pensamento não para e aí isso já foi até definido e estudado fisicamente pela nossa ciência atual então o pensamento não para assim percebemos que estamos aprendendo de forma constante esse é um trabalho fundamental do espírito e aí um grande mestre da galiléia disse assim meu pai trabalha sem parar pois então assim eu faço também então o próprio Jesus disse eu não paro de trabalhar porque meu pai também não para e talvez talvez seja uma alusão a função do espírito aprender constantemente o pensamento pessoal é a força viva a energia que projeta e ela é proporcional à força da nossa mente a força de vontade do nosso do espírito vibrando nessa dimensão situada além do tempo e do espaço o tempo e espaço não existem na dimensão mental vamos fazer uma uma constatação você está com saudade de alguém você pensou em alguém esse pensamento teu pensou que vai pegar um avião que vai visitar alguém num outro país ou imediatamente o seu pensamento colocou a figura daquela pessoa que você pensou na sua frente imediatamente então não tem tempo e também não tem espaço não precisa viajar de avião para achar o seu ente querido aquele que está com saudade então o espaço e tempo na dimensão mental não existem então vocês imaginam meus irmãos a velocidade da luz é de 300 mil 300 mil quilômetros por segundo muito bem a velocidade do pensamento é maior que isso então praticamente imediata agora dá para imaginar as consequências da nossa emanação quando o nosso pensamento for negativo você imagina como é rápido chegar ao nosso pensamento negativo então a nossa capacidade de qualificar o nosso pensamento é fundamental um pensamento negativo é uma magia um pensamento positivo é uma oração a energia do corpo mental tem ligação direta na condição física do indivíduo porque existe um efeito cascata mental astral etérico e físico e uma perturbação no mental será transmitida aos outros corpos olha que interessante não é nenhuma novidade eu sei disso temos aí vários livros mas é importante ressaltar porque se a gente quiser obter essa cura no corpo físico será que a gente não precisa pensar nas outras dimensões da manifestação da vida os outros corpos se a causa raiz da doença no físico não estiver no físico será que ela não está em outros corpos infelizmente tal equilíbrio é raro quando a gente está equilibrado nosso corpo responde mas ele é raro por quê? porque uma grande parte de nós ainda não entende ou não segue as leis universais as leis universais são inexoráveis imutáveis e incorruptíveis então se as leis não podem ser mudadas pela própria criação divina quem é que tem que fazer a transformação e a mudança? somos nós através do nosso aprendizado tudo bem? então o corpo mental ele é dividido em duas partes o mental inferior e o mental superior o mental inferior é o nosso segundo banco de dados e o mental superior é o primeiro banco de dados então vamos falar um pouquinho do primeiro do segundo banco de dados que é o mental inferior ele é um intelecto concreto é a sede da consciência a inteligência a associação de ideias do raciocínio e percepção mais simples através dos cinco sentidos então é ali nos cinco sentidos que a nossa mente trabalha no mental inferior conhecendo como mente objetiva o corpo mental inferior é o responsável pelo intelecto calculista o corpo mental inferior ele tem geralmente um simbolismo uma luz amarelada e brilha irradia por toda a cabeça muito bem a energia mental formato modelado pela nossa mente é projetada no espaço através dessa estrutura conhecida como forma pensamento então nós somos responsáveis pelas nossas formas pensamento e ela acontece no nosso mental inferior então a energia mental esse pensamento circula por todos os pontos do nosso sistema orgânico e psíquico é a medida que pensamos alteramos o nosso campo celular a medida que pensamos alteramos o nosso campo celular o estado de bem-estar ou a enfermidade são consequências dos nossos conteúdos mentais e emocionais então no efeito cascata o corpo físico respondendo aos nossos pensamentos muito bem vou falar um pouco agora do corpo mental superior o mental superior ele é o primeiro banco de dados que dispõe o ser humano a gente diz que ele é o eu superior ou o eu crístico ou o eu consciencial é a memória criativa que aspira crescimento e evolução espiritual enquanto a nossa mental inferior trata da parte mais corriqueira do dia a dia a parte mais concreta o mental superior trata da parte abstrata das aspirações do espírito tudo faz parte do mental a gente separou só para atender um pouquinho melhor então visando o aprimoramento do ser este corpo elabora ideias abstratas realiza análise síntese e conclusões símbolos embasamentos filosóficos formula teorias tudo relacionado com estudo e pesquisa é um verdadeiro gerenciador de programas e ele é o responsável pelos grandes avanços científicos e tecnológicos pois estruturando os princípios e ideias abstratas busca a síntese e conclusões que definirão as ações do indivíduo a força da mente é poderosa e pode fazer o bem ou o mal conforme a nossa intenção projetada já foi dito então uma oração é um grande pensamento positivo e um pensamento negativo é um feitiço quem vibra amor constrói em volta de si um campo energético protetor contra a ação de mentes negativas quem vibra amor constrói em volta de si um campo energético protetor contra as mentes negativas então cabe a nós manter o nosso pensamento positivo conhecido também como superconsciente é a fonte dos mais sublimes desejos pensamentos e inspirações nobres e elevadas representando em si representando assim a intuição pura então a intuição está aí no mental superior tudo bem? físico etérico astral e os mentais mental inferior o concreto mental superior o abstrato normalmente se a gente tivesse aula fala alguém tem pergunta? vamos deixar as perguntas para mais tarde muito bem depois o nosso segundo corpo o corpo búdico e aí do corpo búdico ele é o grande banco de dados de consciência e ali está gravado todos os nossos dados relativos à evolução ele é o grande banco de memórias do espírito e também contém todas as leis cósmicas universais o pessoal fala ahá quer dizer que a lei cósmica universal está em nós? resposta sim quer dizer que então eu posso buscar dentro de mim mesmo as leis cósmicas universais? sim nós somos centelha divina fomos criados à imagem e semelhança de Deus e ele colocou à nossa disposição todas as leis obviamente que o nosso entendimento vai de acordo ao nosso grau de evolução nós temos acesso direto a todas as leis cósmicas universais a gente precisa estudar é o que a gente está fazendo aqui então ele é um grande banco de memórias do espírito e possui todas as leis cósmicas universais ele é o corpo mais próximo do espírito luz criado por Deus é a primeira estrutura vibratória que envolve o espírito é um corpo atemporal como corpo mental pois manifesta a vida em uma dimensão atemporal que é a dimensão búdica ao final do nosso processo evolutivo de bilhões de anos bilhões de anos esse corpo búdico então se funde com os demais corpos ok? então a gente não perde o corpo búdico a gente vai acabar evoluindo e vai fundindo o corpo búdico com os outros corpos muito bem então essas experiências positivas ficam arquivadas e tornam-se patrimônio do espírito enquanto as negativas são reenviadas à personalidade encarnada muito bem o corpo átima é obviamente a constituição e a estrutura divina então o corpo átima é literalmente aquela centelha de luz aquela luzinha que eu apresentei no primeiro slide como imagem e semelhança de Deus então esse é o corpo átima muito bem pessoal do corpo átima não dá para falar muito não dá para entender o que é Deus ainda a gente tem uma leve percepção a gente sente Deus a gente não conhece efetivamente o que é coloquei para vocês agora na divisão de sete corpos o exemplo de um ser humano já evoluído então onde nós tínhamos um reino nominal agora nós temos um reino angelical no reino angelical acompanhando aquela evolução dos mundos o nosso corpo físico corpo etérico não está presente a gente perdeu esse corpo porque não há necessidade de encarnar mais então esse é um exemplo do que é um anjo da guarda por exemplo um anjo da guarda ali um mentor ascensionado que não precisa encarnar mais não tem o corpo físico ah mas eles podem voltar à terra sim o próprio mestre Jesus utilizou ali um corpo etérico e um corpo físico não sabemos ainda como é que ele fez isso mas pode sim utilizar e voltar agora não há mais necessidade a evolução já foi feita e aí eu coloquei um exemplo para vocês o próximo passo seria o que é um Cristo um Cristo planetário um Cristo solar um anjo que já ascendeu e aí ele realmente não tem mais a necessidade e os outros corpos eles não se perdem acabam sendo fundidos num corpo só a diferença entre um Cristo e o nosso próprio Deus é que um Cristo foi criado e evoluiu até chegar lá Deus sempre existiu então o corpo átimo ali está separado por isso para definir e separar o criador da criatura obviamente até agora o nosso entendimento é esse tudo bem? então a medicina do futuro começa agora então qual que é a proposta do doutor Lacerda? é justamente fazer análise da causa da raiz das doenças nos outros corpos então ele estava muito chateado na sua última encarnação eu não acompanhei pessoalmente fisicamente mas tem irmãos aqui que acompanharam ele ele ficava muito triste em imaginar como é que uma pessoa com uma doença por exemplo com câncer que tinha um quadro muito parecido dois pacientes um quadro fisiológico muito parecido porque que um acabava curado do câncer e o outro acabava ou desencarnando ou realmente a doença voltando várias vezes apesar de todo tratamento igual e ele percebeu que a diferença entre esses dois pacientes era o nível de evangelização do espírito nível de evangelização do espírito então você imagina o doutor Lacerda cientista médico falando para toda a comunidade olha a causa da raiz a causa raiz das doenças não está no físico e é mais ou menos assim quando a gente recebe o livre-arbítrio nós vamos exercitando errando e acertando se pela nossa teimosia através da vaidade o orgulho o egoísmo a gente continua insistindo no erro a dor aparece então a dor é a grande ferramenta do divino para fazer a gente achar outros caminhos agora se a gente insiste ainda mesmo com dor essa diferença entre a lei cósmica universal e a nossa interpretação da lei cósmica universal ao longo do tempo se manifesta em doença eu vou repetir a gente exercita o livre-arbítrio exercita o livre-arbítrio faz o entendimento das leis cósmicas universais e a diferença o delta entre o que é a lei universal que nós temos lá no corpo múdico e o nosso entendimento da lei universal através dos nossos pensamentos emoções e atitudes se essa diferença mesmo com a dor chegando nós não endereçarmos ao longo do tempo ela vai se manifestar em uma doença física então ela começa lá no mental pela nossa falta de observação das leis universais que estão no búdico e a nossa insistência no erro faz com que a gente manifeste a doença em uma vida não, em várias nesse caminhar de bilhões de anos é esse o processo mas o que está de errado isso? nada foi criado assim nosso próprio criador criou nesse sistema meritocrático para que nós pudéssemos ir atrás das soluções e merecermos a cura de todas as doenças tudo bem? então se não está no físico está em outra dimensão a mentalidade do pensamento do Dr. Lacerda e através do exercício das suas pesquisas ele como cientista sempre colocou dentro das regras e das condições que eram reconhecidas no seu tempo pela ciência e ele ficava muito triste e ele acabou não demorou muito para o nosso mestre instrutor entender que a doença do físico era apenas uma manifestação de um distúrbio que foi feito lá na dimensão mental por que na dimensão mental? porque é lá que a gente começa a exercitar aí o pessoal fala mas Arnaldo como é que eu vou saber disso? como é que eu vou saber dessa lei universal? como é que eu vou exercitar o meu livre-arbítrio? que caminho que eu percorro? e aí eu falo para vocês olha começa com um desdobramento noturno porque durante o sono nós nos preparamos para o corpo físico descansar e o espírito que não precisa de descanso vai conversar com o anjo da guarda e adivinha o que a gente pode fazer durante o sono? pode fazer a revisão das nossas atividades do dia e pode consultar o corpo búdico pode consultar as leis cósmicas universais então quando a solução dos problemas a gente diz que está dentro de nós está ali naquele corpo búdico tudo bem? essa proposta do doutor Lacerda? então pessoal quando a gente faz eu coloquei a espiral do conhecimento para justamente lembrar que a gente está sempre pensando sempre evoluindo e a gente está graças a Deus revisitando os mesmos temas com um novo ponto de vista acho que talvez por isso que as religiões mais antigas falam assim olha não esquece de fazer uma oração antes de dormir alguém já se perguntou por que recomendava uma oração antes de dormir mesmo as religiões e filosofias não reencarnacionistas tinham a sensação de que era necessário se preparar para fazer uma revisão no desdobramento noturno só que depende de nós se a nossa teimosia no nosso desdobramento noturno não precisa ser só à noite não para fazer um estudo também a gente vai receber mas normalmente durante a noite a gente tem mais tempo então se a gente for dar manifestação às nossas tendências negativas a gente vai visitar outros lugares no astral mas se nós quisermos nós podemos fazer a revisão com a ajuda guarda todos os dias fazer a leitura das leis cósmicas universais e reavaliar o nosso plano de conduta para que a gente não precise da doença então o mundo regenerado será um mundo de doença quando nós nos educarmos entendermos melhor a lei cósmica universal e trabalharmos como co-criadores no alinhamento perfeito dessas leis e aí nós teremos então a cura de todas as doenças do físico então o doutor Lacerda pioneiro nas técnicas da apometria obviamente a apometria vem com uma parte assistencial permitir a limpeza energética permitir entender o mundo espiritual mas vem muito forte como uma uma chamada ao autoconhecimento esse autoconhecimento fazendo avaliação interna de onde o que a gente entende sobre as leis universais e a nossa moralidade também que é o fato de nós atuarmos dentro dessa linha então nós estamos no controle total do sucesso da nossa empreitada aqui na terra então a cura de todas as doenças se dará com essas duas asas que é alusão ao anjo a asa da moral e a asa do conhecimento cósmico universal e a nossa ação com relação a essas duas asas é possível fazer isso? é possível e o doutor Lacerda nas nossas experiências no atendimento ao próximo exercitando amor universal chegou a essa conclusão e deixou nos vários livros e outros nós vamos ainda verificar então a medicina do futuro meus irmãos começa agora começa agora não precisa não precisa mais esperar a evangelização e o conhecimento universal são as duas asas da nossa evolução as duas asas a figura do anjo por analogia o voo só acontece com as duas asas assim sendo para que possamos alcançar a verdadeira cura em qualquer momento da nossa caminhada evolutiva do nosso voo não há outro caminho que não seja a evangelização do espírito vamos agora para a hora da verdade cumprimos a nossa missão hoje vamos ver se a gente cumpriu falamos um pouquinho da medicina de hoje que ela é exponencial ela cresceu bastante mas também está começando a limitar pelo entendimento limitado a questão física falar um pouquinho disso cumprimos a tarefa? cumprimos vamos lá falamos um pouco bastante não foi só um pouco da divisão setenária as dimensões da manifestação da vida como é que está? físico etérico astral os mentais inferior e superior búdico e átimo pelo menos cumprimos a tarefa então? vocês estão falando eu estou aceitando lá muito bem falamos um pouco da medicina da alma junto a lei de causa e efeito das nossas ações e reações a oração pensamento positivo o feitiço o pensamento é negativo tudo bem? pessoal a gente só consegue projetar ou doar alguma coisa que está dentro de nós se nós estamos doando o universo um pensamento seja ele qualificado como é que ele está dentro de nós ainda vamos pensar nisso cumprir uma tarefa? ok vamos ver a próxima falamos da cura de todas as doenças do corpo físico como é que o doutor Lacerda através da apometria nos deu essa oportunidade de investigar a causa raiz das doenças fora do corpo físico tudo bem? muito bom check e falamos um pouco da medicina do futuro que começa agora não há não há mais tempo pessoal 30 anos para iniciar o mundo em regeneração é pouco para a vida do espírito então começa agora e a proposta é essa o doutor Lacerda vem desde a sua última encarnação trabalhou fortemente na questão do entendimento da causa raiz das doenças e ele verificou isso através do amor estendendo as mãos aos necessitados então é a asa da moral e do conhecimento o cientista do futuro é aquele que carrega a religiosidade dentro de si a espiritualidade como o novo paradigma da terra regenerada tudo bem? cumprimos a tarefa muito bom então vamos fazer as nossas considerações finais depois a gente abre para a pergunta e resposta então legal então esse exercício de trazer apometria em um formato sem formato como faz o Luz da Manhã por exemplo não é fácil e para para a gente exemplificar eu peguei um pedacinho de uma mensagem que a nossa mentora também madrinha Joana de Anjos deixou ela deixou meio escondida a mensagem ela não falou que era ela ela falou que era um espírito amigo mas no Evangelho segundo o Espiritismo ela coloca uma uma mensagem que vai muito ao nosso coração da paciência da perseverança e ela diz assim a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos não vos aflijais pois quando sofrerdes antes bendizei-lhe a Deus onipotente pela dor neste mundo mas ele vos marcou para a glória no céu sede pacientes a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado do próprio Deus a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é muito importante mas é a mais fácil de todas a outra porém muito mais penosa e consequentemente muito mais meritória é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos pôr à prova a nossa paciência a vida é difícil bem eu sei compõem-se de mil nadas que às vezes acabam como picadas de alfinetes mas porém se atentarmos aos nossos deveres que nos são impostos nas consolações e compensações que recebemos havemos de reconhecer que são bênçãos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as próprias dores o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para baixo coragem meus amigos tendes no Cristo o vosso modelo mais ele sofreu do que qualquer um de vós e nada tinha a penitenciar ao passo que vós ainda tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro sede pacientes então sede cristãos essa palavra resume tudo então meus irmãos essa proposta de amor a tarefa que o alto nos incumbiu continuar avançando e promovendo no planeta a evangelização como a verdadeira cura para todos os males do espírito portanto vamos a obra e a medicina do futuro começa agora que Deus nos abençoe muito obrigado parabéns Arnaldo agradecemos pela excelente palestra um breve recado antes de começarmos as perguntas do nosso palestrante como a equipe do hotel nos informou que o nosso almoço começará a partir das 12h15 então nós estamos fazendo um pequeno ajuste no nosso cronograma empurrando em 15 minutos nossa programação contamos com a compreensão de todos e aqueles que desejarem almoçar nas dependências do hotel podem pegar um voucher cortesia individual na nossa recepção no credenciamento ali na frente quando saírem obviamente da segunda palestra seu Arnaldo temos algumas perguntas já interessantes aqui para o senhor vamos lá então vou começar unindo duas perguntas aqui que elas têm alguma similaridade a primeira delas é como exatamente os seres do mal sugam o ectoplasma dos seres encarnados e a segunda é além do ectoplasma do corpo etérico as entidades densas usam qual a energia dos corpos astrais energia vital e qual a matéria prima do ectoplasma então qual é a composição dessas energias e como que elas fazem essa absorção muito bom aliás excelente pergunta infelizmente o quadro é triste e a gente não chama nem de espíritos do mal ou espíritos inferiores na verdade são os nossos irmãos e a gente respeita muito todas as as crenças e todas as atividades então o irmão ainda que decidiu não trabalhar pela luz ou ainda não entende ou não aceita e faz a utilização dessas energias ele infelizmente ainda não tem escrúpulos então o que você imagina que pode ser sugado ele suga então quando a gente depara em um astral inferior seja no classificar aqui do menos um ao menos sete na crosta até as trevas passando pelo umbral a gente percebe quadros de irmãos sendo sugados energia vital sim tanto de encarnados como desencarnados então a gente sabe na apometria que no desdobramento dos níveis de consciência os nossos níveis podem ficar aprisionados então você vê na dimensão astral e depende do nível do astral mas é a energia que está sendo manifestada ali então a energia vital é dentro da faixa da dimensão do astral inferior então aquela energia que nós manifestamos na dimensão astral então se você tiver no menos dois aquela energia com a frequência a densidade do menos dois que está sendo sugada e literalmente são como se fossem cordões energéticos que a gente aprendeu ontem ligados a maquinários a geradores de força ou ligados diretamente a um irmão que trabalha nessa região então é assim a energia vital mas a energia vital característica daquela faixa de vibração como a gente acompanhou então a gente manifesta a vida em várias dimensões e a frequência a densidade dessa matéria é de acordo com cada dimensão obviamente que a gente não foi muito a fundo pela tempo mas é isso então é a energia vital que é manifestada naquela faixa da dimensão normalmente na dimensão astral ou na crosta no menos um ou no umbral menos dois menos três menos quatro ou nas regiões trevosas menos cinco menos seis menos sete é um quadro triste a gente respeita mas quando a gente atua em nome de Jesus humildemente e pedindo autorização a gente respeita mas também a gente atua mas o quadro é triste então a gente está aí para mudar para uma nova terra muito obrigado senhor Arnaldo eu que agradeço próxima pergunta Arnaldo sono intermitente dorme e acorda dorme e acorda significa desdobramento prejudicado ou inexistente? não eu não vou nem arriscar falar do sono intermitente porque pode ter uma questão fisiológica também pode ser física primeiro passo a fazer é procurar um médico da terra mesmo para saber se nós estamos fisiológica bem se a nossa hidrodinâmica está boa se o sangue está correndo direitinho se o coração está batendo se o fígado está fazendo o que tem que fazer a primeira coisa a fazer é procurar o médico da terra e fazer um bom check-up a partir daí se você estiver bem aí sim aí nós vamos entender agora não dá para falar porque quando você faz uma análise espiritual você tem que abrir a frequência do irmão e saber exatamente o que está acontecendo então ficaria pura especulação saber olha está acontecendo isso por causa daquilo só dá para fazer isso quando a gente abre a frequência e faz uma análise mais aprofundada então assim como na luz da manhã a gente recomenda inclusive na nossa folha de anamnese quando o consulente vem pedir ajuda a primeira coisa que a gente faz é recomendamos e pedimos que ele assine a folha dizendo que nós não vamos recomendar que ele pare nenhum tratamento médico a importância de ter um tratamento um acompanhamento médico do físico aí sim a partir daí a gente vai verificar o que está acontecendo no lado espiritual tá bom? maravilha obrigado Arnaldo temos mais uma pergunta Arnaldo poderia detalhar o papel de Ramatiz com relação a apometria conforme a sua percepção as comunicações que vocês receberam desde o doutor Lacerda já era Ramatiz o mentor? o mestre Ramatiz ele é muito mais muito menos uma personificação numa figura só ele é muito mais uma maneira de pensar ele representa aí uma abertura forte com relação as questões dogmáticas religiosas então o Ramatiz representa essa abertura de respeitar a crença de todos e a apometria vem sobre a sua tutela sim então ele é o responsável espiritual de conduzir esse novo formato meus irmãos a apometria não é a primeira vez que veio para o planeta então nesse novo formato e provavelmente a gente abusou dela então nesse novo formato evangelho que ela vem com as diretrizes morais do Cristo é o mestre Ramatiz que fala assim não deixa que eu deixa que eu faço a tutela dessa da apometria repaginada uma forte viés evangélica para a gente puder para que a gente pudesse crescer nas duas asas conforme a gente falou na asa da moral e nasa do conhecimento universal maravilha temos mais uma última pergunta aqui sobre a questão do seu entendimento sobre a relação de conhecimentos e simplicidade no alcance da apometria considerada como técnicas bastante complexas como que nós podemos alcançar e beneficiar encarnados e desencarnados de forma eficiente e eficaz dentro dessa relativa complexidade do método da apometria uau essa foi boa na verdade é fácil obviamente que a apometria envolve muito física quântica envolve um entendimento profundo das leis cósmicas universais para o pessoal da área técnica às vezes fica mais fácil mas se nós esquecermos toda a técnica apométrica e amarmos uns aos outros nós vamos fazer a mesma coisa então é sim uma grande ferramenta poderosa mas se você considerar como uma ferramenta de reflexão do autoconhecimento para promover a nossa autocura aí fica mais fácil então se você esquecer todas as leis da física quântica esquecer todos os processos apométricos se você amar o irmão adeus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos mas para amar nós mesmos temos que ter referência interna então tem que se amar primeiro se autoconhecer e aí sim você consegue então é uma ferramenta poderosa sim é a única não a única ferramenta realmente para a gente evoluir é o amor muito obrigado Arnaldo as demais perguntas serão encaminhadas por e-mail ao nosso palestrante que até uma semana poderá responder a vocês muito obrigado mais uma vez Arnaldo pela excelente palestra para o nosso palestrante para o nosso palestrante Legenda Adriana Zanotto